O pai da menina, revoltado com tudo o que ele viu e agrediu o garoto, está preso. Veja a reportagem, vamos lá. Nestas fotos, é possível ver o que aconteceu com ela durante 24 horas em que esteve presa na casa do ex-namorado. Momentos de pânico, hematomas, machucados, cabelos cortados. Mais uma mulher, vítima de um homem possessivo e violento. Já me levou para o quarto, já começou a me bater muitos socos no meu rosto, tanto que minha cabeça ficou toda inchada mesmo. Até hoje minha cabeça dói e está inchada até hoje. Aí começou a me dar muitos, muitos murros mesmo. Em início ele cortou minha roupa, me deixou sem roupa e me batendo, eu sem roupa nenhuma, ele me batendo. Todos da família queriam esquecer aqueles dias, mas uma pessoa não conseguiu. O pai dela, Francisco Wagner Melo Ibiapina, homem de 45 anos, pai de três filhos, metalúrgico, que resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Armado, Francisco resolveu sequestrar Emerson. O colocou no porta-mala de um carro. A sorte de Emerson é que Francisco foi parado em uma blitz. Ele ainda tentou fugir, mas foi pego pela PM. E no final, quem foi preso foi o pai da garota. Quando ele viu a filha dele sendo ameaçada, o cara tentou estuprar a minha irmã. O cara agrediu a minha irmã, cortou os cabelos dela. A menina ficou cheia de hematomas. Quem é pai sabe, ele fez isso em um ato de desespero. Francisco já foi levado para o presídio de Brasília, a papuda. Enquanto isso, Emerson segue solto. E olha, para esta garota, a pior das marcas foram as consequências que todo esse relacionamento doentio causou na vida dela e dos familiares. Não teve justiça, porque se tivesse prendido ele naquela noite que estava em flagrante, não tinha acontecido isso. Nós não estávamos passando por isso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.